Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior de comprinhas da Shein, hoje eu vou testar as comprinhas de maquiagem que eu fiz. Eu comprei base, corretivo, delineador, esponjinha e um kit de pincel lindíssimo. Tô morrendo de medo da base não dar na minha pele, mas eu espero muito que dê, que então eu vou ficar bem triste. Se vocês ainda não viram o vídeo de comprinhas da Shein, não tem sua make, tem outras bujingangas também e biquíni. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês verem. Tem a SMR e tem também aqui no canal como um vídeo normal de vlog. Deixa o seu like aí pra mim se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e agora bora comigo pra esse vídeo. Gente, eu vou começar abrindo a esponjinha e mostrar pra vocês o tamanhozinho, pra vocês terem noção. Ela seca, sem molhar. É uma esponjinha que eles falam seco, red-free no site. E esse aqui é o tamanho dela, depois de molhada. Eu achei que ela cresceu bastante, ó. E eu esqueci, gente, de testar com vocês se ela é fofa ou não, antes de molhar ela. Mas, pelo que parece, aqui ela é fofinha, ó. Outra coisa que eu amei desse kit é a caixinha dela, gente, pra guardar ela. Eu sinto muito a falta de ter uma caixinha pra guardar minha esponjinha, porque ela sempre fica ali jogada, coitada, em cima dos pincéis. E olha que coisa mais fofa. E agora eu vou mostrar pra vocês, gente, o nosso kit de pincéis, que eu tô, assim, apaixonada, gente. Olha esse kit de pincéis. Tem pincéis de rosto e pincéis pra olhos. Tem seis pincéis pra rosto, ó. A grossura dele. Eles são bem macios, gente. Bem macio mesmo. Eu lavei eles hoje de manhã pra testar aqui com vocês limpinho, porque quando fazia assim, os pequenininhos estavam saindo um pozinho, que eu fiquei meio assim. E também, gente, tem esses aqui para olhos. O pelo dele são macios, mas não a ponto desse aqui, ó. Eu comprei esse aqui na China, no AliExpress. Ele é tão macio que você vai passar, ele deita assim, tá vendo? De tão macio que ele é. Esse aqui é macio, mas não tanto assim, ó, ponto, sabe? Ele é bem... não sei explicar. É bom. Eu gostei muito, eu tô muito feliz. Vou deixar aqui o preço que eu paguei também, pra quem não quiser ir no outro vídeo. Mas manda outro vídeo que tá legal, porque eu comprei outras coisas também. E agora a gente vai, gente, pra base, que eu tô doida pra testar. Eu tô com muito medo de não ser a minha cor. Meu Deus, eu espero que seja, que eu não vou ficar muito triste. Gente, aqui em Portugal é tão baratinha as coisinhas. Esse kit de esponjinho foi 3 euros. A base é 8 euros. Mas é basicamente a conversão, se eu não me engano, tá? Conversão do euro pra real. Vai dar basicamente o preço que vocês vão pagar aí. É só vocês converterem ou baixem o aplicativo. Enfim, essa base aqui, gente, é na tonalidade Shell. Eu não cheguei a dar nenhum bump com ela, nem olhei a cor, nem nada. Por quê? Porque eu queria testar aqui com vocês mesmo, tá? Pra saber se ia ser a minha cor ou não. A capinha de camurça que todo mundo ama. Vou até mostrar mais de pertinho pra vocês terem noção. Ela não tem o acabamento perfeitinho não, sabe? Mas eu achei bem bonita. E pra um produto desse valor, realmente, é muito cuidado, gente. Olha que base linda, gente. Sério, ela é muito bonita. Bumpzinho. Lembrando, gente, que eu não sou maquiadora profissional. Não entendo, assim, de maquiagem tanto igual essas meninas. Eu só quero mesmo compartilhar com vocês a minha experiência de uma mera mortal. Bora lá. Pra ver como é que vai ser. Um bump. Dois, três, quatro. No quinto. Ai, meu Deus. Será que vai dar certo? Ó, coloquei esse pouquinho aqui. Vou espalhar, então, com a esponjinha pra gente ver como é que vai ser. Hum, tô achando que vai ficar um pouquinho escura. Pouca coisa que, com certeza, dá pra me consertar. Ela tá mais escura, gente, do que a que eu uso. Que é a F2 da Revolution. Mas, eu não achei que ficou tão escura assim, não. Olha a diferença, gente. De um lado pro outro. Com dois bumpzinho que nem foi até o final. Eu não passei aqui ainda. Só passei aqui. E, gente, eu tô surpresa com uma coisa. Eu vejo muita gente falando que ela é cobertura alta. Mas, se você for olhar aqui, ó. Ela não cobriu minha espinha. Agora, se eu fazer uma segunda camada, provavelmente vai cobrir. Não sei, vamos ver. Ó, mais um bump. E vou passar aqui a segunda camada. Gente, ela fica com um aspecto tão bonito na pele. Vou aplicar aqui, gente, na testa. Já vou fazer aqui a testa de uma vez pra gente ter noção. Gente, agora dá pra vocês terem, assim, noção da cobertura, tá? Eu achei que é uma cobertura boa. Mas, ela não fica com uma aparência pesada na pele, não. Chegar mais pertinho pra vocês terem noção. Ó. Como que ela ficou na minha pele. Eu achei que cobriu também bem a olheira, a espinha nem tanto. Agora, eu vou cobrir, então, esse lado aqui. E vou mostrar pra vocês num todo como ficou a base. E vou mostrar também com a minha câmera do iPhone. Pra vocês terem uma noção de como que ela fica na pele, tá? Com mais textura. Pronto, gente. Agora dá pra vocês terem noção dela, assim, toda. Eu acho que pela iluminação não tá aparecendo, talvez, aí na câmera, tipo assim, que tá com algum tom diferente. Eu acho que tá aparecendo que é realmente o meu tom. Mas eu acho que olhando, assim, de longe, no espelho, ela parece ser, tipo assim, um meio tonzinho a mais, assim, acima. Mas ficou ótimo. É uma coisa que com ali o corretivo a gente consegue arrumar. Vou filmar aqui pra vocês agora, ela com o iPhone. Pra vocês terem até uma noção de como que ela fica na pele, gente. Eu achei, gente, o acabamento dela bem, bem bonito. E eu não passei, gente, hidratante antes. Isso aqui é só a mesma base. Porque eu queria ver como que ela ia ficar na pele sem nada. Uma coisa que eu vi as meninas falando no vídeo, é que parece que ela meio que repuxava. E eu já tô começando a sentir ela repuxando aqui. Então, não sei. Pior que parece que é verdade. Porque eu fui abaixar aqui o olho, ó. Ó. Não sei se vai dar pra vocês terem noção. Mas ela tá meio, ó, ó. Viu? E agora a gente vai testar, gente. O corretivo que dizem que é muito bom. Então eu comprei esse aqui, esse corretivo. E ele é na cor Salad, ou Salad, sei lá. Então vamos aplicar aqui. Tô estranhando um pouco aplicar com essa esponja. Mas eu não sei se o problema é a esponja. Eu tô achando que tá muito pegajoso. Só que eu tô achando que a base... Eles dizem que quando a base é mais pegajosa, assim, mais grudenta, ela dura mais. Assim que ficou o corretivo, gente, vou até chegar aqui mais pertinho pra vocês verem. Lembrando, gente, que eu tô com a ring light. Ela vai focar um pouco de luz aqui. Você vai perceber aqui mais escuro. Mas é questão mesmo da luz, tá? Como eu não comprei pó, eu pretendo comprar mais coisinhas de maquiagem. Eu queria fazer mesmo um teste com essas aqui primeiro. Como eu não comprei nenhum pó, eu vou usar o meu pó da Revolution, tá? É um pó translúcido. E aí eu vou aplicar com o pincel pra gente ver como é que vai ficar. Então eu coloquei aqui um pouquinho de pó. E aí eu vou aplicar com esse pincelzinho aqui, tá? Pra gente ver como vai ficar. Esse pincel, gente, é muito macio. Eu amei, amei. Porque eu tenho um pincel da Primark que eu comprei, que eu achei ele com um pelinho meio grosso, eu não sei. Ele tava me incomodando, meio que pinicando quando eu passava. Agora, minha gente, eu vou aplicar esse contorninho aqui com esse pincelzinho aqui, tá? Vamos ver como é que vai ficar. Ele tem um pouquinho de brilho. Eu amo esse contorno, acho ele tão bonitinho. E eu ganhei num sorteio que tá aqui no canal também. Eu não tenho o contorno cremoso, sabe? Então eu uso só assim mesmo. Gente, eu tô apaixonada nesse pincel. E como eu falei pra vocês, eu na hora de comprar não escolhi por beleza. Porque eu sei que na Shein tem muito pincel bonito. Bonito mesmo. Mas aí eu pensei, tipo assim, na quantidade de pincéis que viria, que me atenderia, tipo assim, no geral, tanto pra rosto quanto pra olho. E aí eu achei esse kit de pincel. E, tipo assim, por mais que não seja, tipo assim, aqueles de sereia, aqueles todos coloridos, dourados, enfim, cheios de frufru. Ele é muito bonito, olha. É tipo um castanho. E eu gostei que veio bastante cerda. Porque eu comprei uma vez um pincel da China que eu vou contar pra vocês. E o trem, ele era até bonitinho, mas tinha um pouco pelo. Era aquela coisa macia e mole até demais. Era muito esquisito. E agora, gente, eu vou usar esse iluminador aqui com aquele pincelzinho meio decepção. Que veio muito pequenininho. Mas vamos ver como que vai ficar. Se vai dar algum resultado. É que também o iluminador tem que colaborar, né? Esse pincel aqui, gente, ele é bem durinho. Eu achei que pelo menos o pincel salvaria, que talvez eu gostaria dele. Mas tô achando também o pincel bem duro. E eu comprei um, que vocês vão ver no vídeo de comprinhas. Que ele é assim, eu vou até mostrar. Peguei pra vocês verem, ó. Eu comprei esse aqui e ele é maravilhoso. Olha a grossura desse pincel, gente. E ele é bem, bem molinho, sabe? Mas esse aqui é pra me gravar ASMR. Eu vou comprar um desse aqui só pra me passar iluminador e essas coisas. Pra tirar resíduo. Porque ele é bem grande, ele é bem bom. E ele foi em 1 euro e tal. Bem barato. Não gostei mesmo desse pincelzinho de leque aqui. Ele é bem durinho, enfim. Muito pequenininho. Não gostei. E agora, gente, vou testar os meus pincéis de olhos. Que eu tô, assim, na curiosidade. Na ânsia pra saber como que ele é. Espero que fique bom. Espero que eu goste. E aí eu vou fazer uma make aqui com vocês no olho, né? Nesse caso. Pra gente ver como que vai ficar, tá? Então, vamos lá, gente. Vou começar com esse pincelzinho aqui. Como eu falei pra vocês, não sou maquiadora. Não faço ideia se é o pincel correto. Mas eu achei ele gordinho, gostoso. Vou tentar com ele. E aí eu vou usar essa paleta aqui da Revolution. E vou usar essa sombra aqui. Eu nunca usei essa sombra. Nem sei como é. Ó, mas ela parece ser bem pigmentada. No... Eu só usava o tom rosinho. Vou até ir devagarzinho aqui. Porque eu não sei como vai ser. Ó, ela é bem pigmentadinha. O que eu quero mesmo é só dar uma esfumada aqui e fazer a base. Agora eu vou vir com esse pincelzinho aqui. Ó. Que ele também parece ser um pouquinho mais de precisão. Parece que dá pra esfumar. E eu vou pegar esse tom aqui, um pouquinho mais escuro. Essa paleta é bem pigmentada. Aí eu vou aplicar mais aqui no cantinho, gente. Agora eu vou usar, gente, esse pincelzinho aqui. Vou pegar esse tom aqui mesmo, ó. Com esse pincelzinho. E aí na câmera parece que tá bem mais pigmentado do que eu tô vendo aqui. E vou aplicar. Agora eu vou pegar esse aqui. Vou pegar a sombra mais clarinha. Pra dar um brilhozinho. Essa aqui, ó. Que ela tem um brilhozinho. Vou tentar mostrar mais de perto. Pra vocês terem noção. Ela tem um brilhozinho que eu acho que vai ficar tão bonitinho. Deu uma umedecida aqui no pincel com a língua mesmo. Pra ver se ela fica mais fortinha. E agora, gente, eu vou usar esse pincelzinho aqui. Pra fazer aqui embaixo. Porque eu tô sem saber que pincel usar aqui embaixo. Então eu vou usar ele. Espero que fique bom. Vou passar essa corzinha aqui. Espero que dê pra usar ele como precisão. Porque o outro que tá ali é de sobrancelha. Eu acho que não tem muito, assim, pra tanta precisão. Bom, gente. Achei que ficou legal. Eu acho que antes de passar o delineador. Eu vou dar um jeito aqui na minha sobrancelha. E como eu também não comprei nada pra sobrancelha. Eu já volto com ela pronta. E agora, gente. Tô nervosa. Por quê? Vou testar com vocês o delineador. O delineador da Cheglan. E ele vem a pontinha normal. E vem, gente. A ponta pra fazer o gatinho. Eu acho que vai facilitar muito. Ele é bem pretinho, ó. Colocar outra ponta pra vocês verem. Mas dá nervoso até pra colocar a pontinha. Gente, isso aí tá parecendo que tá tão pigmentado. Que tá marcado. E na realidade não tá tão assim. Mas eu acho que é por causa do modo que eu coloco a minha câmera. Que eu deixo ela com mais contraste. Socorro. Meu Deus. Que medo. Ai, gente. Sabia. Fiz muito pra cima. Nossa, nossa, nossa. Fiz muito pra cima. Ai, socorro. Agora é tentar consertar. Gente, do céu. Eu fiz ele muito pra cima, ó. Tá vendo? Mas eu não vou tentar igualar. Deixar esse aqui em pézão, não. Vamos lá. Ó. Como é que ficou esse aqui. Carimbei. E agora a gente vai completar. Pronto. Gostei mais desse. Gente, eu quase subi um burrinho aqui. Mas consegui fazer os dois mais fininho. Porque meu olho é muito fechadinho, tá vendo? Muito caído. E aí pra mim usar delineador, tem que ser com ele assim mais fininho. Vou passar só um pouquinho mais de iluminador aqui. Pra ficar mais iluminadinho. E vou passar agora o rímel. E já volto pra gente finalizar. Voltei, minha gente. Olha como ficou a minha make. Aquelas. Nem sei maquiar direito, gente. Eu faço coisas que eu aprendi na internet. Coisas que eu aprendi antigamente. Mas vou falar pra vocês o meu feedback do produto. O que é que eu compraria novamente. O que é que eu não compraria, tá? Eu achei que o corretivo tem uma cobertura alta. É muito bom. Eu tenho um corretivo aqui da Essence. Que ele tá um pouquinho longe agora. Que eu tenho que voltar e aplicar um pouquinho. Depois que eu faço o olho e tal. Ou então pego um pouquinho mais de pó. E passo pra, sei lá. Pra ficar mais. Porque ele vai escurecer nessa área aqui. Eu não gosto. E esse da Shein eu já gostei, tá? Achei que tem uma cobertura legal. Então eu achei que valeu muito a pena. Ainda mais pelo preço. O corretivo pra mim da Shein, então, é 10 de 10. A base, gente. Fiquei um pouquinho preocupada. Porque eu senti ela muito pegajosa no início. Mas depois que eu selei, parou, tá? Ela tava meio que repuxando o meu olho. Mas depois que você sela ela com pó. Ela para de ficar pegajosa. E eu achei que ela tem uma aparência muito bonita na pele. Eu gostei muito do jeito que ela comporta na pele. Então pra mim essa base também, ela é 10 de 10. Não tem cheiro. Eu nem olhei isso, mas eu acho que os produtos não tem cheiro não. Porque se tivesse algum cheiro muito forte assim, incomodaria. Mas parece que não tem cheiro. O delineador também gostei muito. Achei que, tipo assim, ajudou bastante. Porque a primeira experiência ficou um pouquinho assim pra cima. Ficou. Mas esse aqui já deu tudo certo. E eu gostei muito, achei muito prático. E achei ele bem pigmentado, tá? E outra coisa que eu vou falar pra vocês. Tem aqui uns resquícios ainda. Eu passo o sabão pra lavar ele. Fica ensabuando e passando assim com um pouquinho mais de pressão pra ver se sai. Ele não sai de jeito nenhum esse delineador, viu gente? Pra me tirar ele, eu tive que passar bucha. Nas duas vezes que eu passei ele no braço, eu tive que passar bucha pra ele sair. E pra mim o delineador também é 10 de 10. O kit de pincéis eu amei, tá? Eu achei, assim, na minha experiência. Eu fiquei com medo de vir pouco pelinho e não ser tão bom. Eu achei que ele veio gordinho assim. Não é gordão aquela coisinha. É um pincel, ó. Tá vendo? Ele vem com bastante pelinho. Ele é bem macio, bem gostoso de aplicar. Só teve ali um ou dois pincéis que eu não gostei. Só o primeiro que eu achei ele um pouquinho mais, assim, difícil de aplicar. E eu não sei se era porque a base tava pegajosa. Mas os outros de esfumar todos eu amei. E aquele de passar assim, aquele de lequezinho, ele foi uma decepção pra mim. Porque ele é muito duro, tem a fibra mais grossinha. E sei lá, não gostei dele. Também queria que ele fosse maior e não é. Enfim, não gostei dele. Então, no kit de pincel, eu vou dar 9 de 10. Mas, eu acho que valeu muito a pena. É o meu primeiro kit de pincel, assim, que eu compro que tem de rosto e pra olhos também. E é aquela questão. Eu olhei não a beleza do pincel. Eu procurei muito. Olhei bastante comentário de outros pincéis também. E eu achei que pelas fotos, esse aqui seria o ideal pra mim. Porque era mais gordinho. Porque tem uns que você vê que eles vêm mais comprido e bem ralo. E aí, eu fiquei com medo de vir assim. Então, eu gostei muito desses pincéis. Compraria, tanto a base, o corretivo, o pincel. Compraria tudo novamente. Realmente, não me decepcionei com nenhum deles. Quando eu saí dessa iluminação aqui, eu vi que aqui tava mais escuro e aqui nem tanto. Então, eu apliquei mais iluminador, mais blush, apliquei lip tint. E vocês sabem que eu não aplico cílios. E eu tinha esquecido de contornar essa parte aqui, que eu contorno faz anos. E eu nunca tinha visto ninguém fazer isso. Por acaso, eu comecei a ver o tutorial das meninas, das blogueirinhas aqui, mostrando as coisas da Shein. E eu vi que agora tá todo mundo fazendo isso. Eu fui no vídeo de uma gringa, ela também fez isso. E eu sempre fiz isso, gente. Passar um pouquinho de sombra aqui, porque eu acho que dá um pouquinho mais de boca. E aí, eu fiquei tipo... Aquelas, né? E é isso. Gostei muito. Espero que você tenha gostado. Espero que esse vídeo não esteja tão longo, porque senão vocês vão me matar. Eu vou deixar aqui na descrição o link. Eu não tenho cupom de desconto. Shein patrocina nós, que já é o segundo vídeo de recebidos pagos, que eu trago aqui nesse canal. E é isso. Quem gosta de ver ASMR, eu vou deixar o link do meu canal, tá? Porque eu faço lives todos os dias na Twitch. Tem live também no YouTube e vídeos de ASMR. É só fazer naquele merchanzinho assim, porque é vídeo da Shein, né? O pessoal gosta. Então, eu já vou fazer aqui, vender meu peixe, como dizem os outros. É isso, amores. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo.